Cacetadas de Mestertubas Não me interpretes mal, não sofrem para dançar Sou moço com princípios ao respeito, não vou faltar E se dizes que sim, sim, não vou decepcionar Passadas elaboradas só pra ti, só pra ti Tu queres bailar comigo, mami, baila, baila Mami, dime que sim Tu queres bailar comigo, mami, baila para sempre